Música Voltamos e o nosso quadro Lendas e Costumes de hoje recebe a presença do Paulo Carvalho. Ele que é paraense historiador por formação licenciado e bacharelado de História na UFPA. Desde 2007 vem construindo uma formação de mágico ilusionista através de cursos, leituras e buscando continuamente conhecimento sobre a área. Atualmente consolida-se como profissional de mágica com maior destaque do estado do Pará, já atuando há 10 anos no mercado paraense. Paulo, seja bem-vindo no programa Amazônia em Ação. Obrigado, Cíntia. Paulo, fala para a gente um pouquinho sobre a mágica, né? Como é que é ser mágico, ilusionista, trazendo essa magia toda para o Norte e para a Amazônia? Como é que é isso para você? Olha, é a experiência mais gratificante que eu já tive na vida, que é você se dedicar a uma arte e fazer com que essa arte mude a vida das pessoas. Seja com alegria, seja com a mudança de pensamento ou seja com um simples momento que traga essa ilusão, esse mistério que a mágica tem. Então, a recompensa maior é a alegria, a reação das pessoas, o sorriso, é isso. É verdade. Paulo, o pessoal aí de casa deve estar curioso, eu tenho certeza disso, né? O ilusionismo, qual a diferença do ilusionista para o mágico? Eu optei por usar ilusionista por uma questão de diferenciação dentro do mercado. Já haviam muitos mágicos em Belém e numa jogada estratégica eu optei pelo ilusionista. Ilusionista. E hoje em dia eu já estou trabalhando com os números de grande porte também aqui em Belém. Certo. Você que atua há 10 anos como profissional da área, né? Durante essa tua carreira toda, esse percurso, né? Conta algo interessante que tu já presenciastes para o pessoal aí de casa que está te assistindo. Nossa, nesses 10 anos muita coisa já aconteceu. Sem dúvidas, eu sempre lembro de uma ocasião que foi um show em Castanhal, que eu fiz no SESC Castanhal. E aí, ao final da apresentação, havia um adolescente que me chamou na escadaria que descia do palco. Eu me aproximei dele e eu pensei que queria deixar uma foto, alguma coisa, e ele começou a chorar. Eu fiquei preocupado, sentei, acalmei ele. E aí, quando ele pôde falar, ele falou, Olha, eu estou emocionado porque é a primeira vez que eu vejo um mágico na minha frente. Naquele dia, embora tenha sido isso recente, eu acho que 2010, eu não lembro, 2013, foi naquele dia que eu tive a certeza que eu era um mágico, um ilusionista, porque aquilo já conseguia impactar alguém. E esse dia é inesquecível. Certo, parabéns. É muito bom a gente cativar as pessoas pelo nosso trabalho. Sim. Agora sim, algo misterioso dentro da tua magia, das tuas cartas tirando, dos teus truques, algo que você mesmo se surpreendeu. Ah, sim. É, o mágico, ele tem que ser o primeiro a acreditar na mágica. Como em qualquer profissão. Você, como profissional, tem que ser o primeiro a acreditar no que você faz, para depois você entregar isso ao outro, não é? Então, na mágica não é nada diferente. Eu tenho que acreditar que aquela carta se transforma, que o objeto voa, literalmente, por mais que você possa desafiar as leis da física, mas é isso, eu tenho que primeiro acreditar para poder entregar ao público o número, o truque. Certo. Então, falando em mágica, a gente tem que mostrar algo aí para o pessoal de casa que eles querem conhecer o teu trabalho, né? Então, vamos de mágica, Paulo? Pessoal, sei que vocês querem ver muita mágica aqui hoje e eu trouxe um baralho. E eu farei agora um número com cartas e inspirado também na nossa região, que é uma região rica em vários tipos de artes e dentre elas, o artesanato. É algo que aqui na Amazônia chama a atenção do mundo. Sim, sim. Portanto, me acompanhe. Eu tenho aqui algumas cartas, ok? Eu vou passar esse baralho e vou pedir que você escolha uma carta, você vai mostrar para o pessoal de casa e guardar para você, combinado? Vamos lá, então. Atenção. Quando eu quiser, você fala para. Para. Ok. Pegue a carta, mostra para o pessoal de casa, não vou ver qual é. Isso. E agora, se eu quero que você pense nessa carta. Todo mundo em casa pensando na carta. Você pode colocar o favor aqui no meio. Isso. E eu vou pedir que você escure outro objeto também. Lembra que eu falei de artesanato? Certa vez eu vi alguém que fazia uma obra de arte com um arame como esse. Sim, eu vou pedir, por favor, que vocês segurem nessa carta aqui. Apenas isso. Ótimo. E eu vou fazer alguma coisa com um pouco de fogo. Se concentra, Cíntia, e eu quero que você pense na sua carta. Está pronta? Uhum. Olha só. Essa... Esse arame vai tomando forma. Quer cuidar? Vai tomando forma. Vai pensando na sua carta. Uhum. Olha só. Bem mais agado, porque eu vou esquentando. Eu tenho aqui, exatamente, uma carta. Oito de ouro. Tem a ver com a sua carta? Sim. Por mais incrível que possa parecer, oito de ouro. Senhoras e senhores. Então vamos com mais um número com o Paulo. Vocês gostaram? Então, olha, tem muita coisa aí para vocês assistirem. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Cíntia, existem dois números que são os mais pedidos. São os números tops que o público pede. O primeiro é o desaparecimento da sogra. Eu não vou fazer isso aqui. O segundo é a aparição do dinheiro. Será que a gente consegue fazer alguma coisa? Ah, isso daí é muito bom, né? Eu, hoje em dia, não estou saindo mais de casa com dinheiro. Eu saio de casa com esses pedaços de papel. E eu vou te ensinar, Cíntia, e para o pessoal de casa também. Basta você juntar esses pedaços aqui e, claro, que todo mágico tem um assistente. Você pode me ajudar nessa? Sim, ajuda. Dá um sopro, por favor, aqui. Isso. E aí, já o que acontece? A mágica se torna realidade. E a gente já consegue transformar papel em dinheiro. Mas é claro, Cíntia, que esse aqui é o cachê do ilusionista. Muita gente aí de casa está querendo saber como é que você fez essa mágica. Aí cabe é só você, né? Aí é o segredo mágico que é o que mantém isso aqui desde os dois mil e setecentos anos antes de Cristo. É um truque, é algo guardado com carinho para que a gente possa gerar essa alegria que você e o pessoal de casa estão sentindo agora. Certo, é perfeito. Parabéns pelo trabalho. Paulo, tem mais alguma coisa aí para a gente estar mostrando para o pessoal de casa? Tenho, sim. Eu tenho certeza que está todo mundo ligadinho aqui na Rede TV Canal 47. Já aproveitando, você que está assistindo a gente e quer assistir o reprise, é só acessar o canal 47 na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. Aí você vai reprisar, vai ver o reprise desse programa maravilhoso aqui ou acompanhar a gente em nossas redes sociais. Facebook e Instagram, que está passando aqui na tela. Então, vamos lá, Paulo. Já deixei o recado aqui para o pessoal que está acompanhando a gente e quer reprisar também esses números maravilhosos que você está apresentando. Ok, muito bem. Eu vou fazer mais um número com cartas aqui. Vou mostrar o baralho completo para o pessoal de casa, para você. Cíntia, esse número é um número inédito como os que eu trouxe para você pela primeira vez aqui na TV Paraense. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o baralho e eu quero que você novamente diga pare, ok? Vamos lá. Pare! Ok. Cíntia, é o seguinte, vai ser um pouco diferente. Porque geralmente o mágico entrega a carta para a pessoa e essa aqui você vai assinar o seu nome bem aqui. Eu posso até segurar para você? Certo, vamos lá. Isso, bem aqui. Eu vou mostrar para o pessoal de casa também. Perfeito. Olha só. Cíntia, é um ar de espadas, ok, Cíntia? E nós vamos pegar esse ar de espadas e a mágica vai começar a partir de agora. Porque eu vou secar e também eu vou dobrar parte dessa carta aqui. Vocês podem ver, ok? Cíntia, se concentra junto com o pessoal de casa. Vamos lá, vamos lá. que vai te ligar a hora mágica a partir de agora. Olha só. Eu vou tentar recortar um pedaço dessa carta. Certo. Pronto. Vocês podem ver aqui. Cíntia, não tenta fazer isso em casa, tá bom? Eu vou pedir que você segure essa carta assim, por favor. Não, assim na pontinha, ó. Aqui? Isso, desse jeito. Exatamente. Exatamente. Vem comigo. Exatamente. A carta totalmente reconstituída, senhoras e senhores, assinada, Cíntia Lung. Olha que coisa, que coisa, hein, gente? Muito interessante. antigo. Paulo, e esses números? Quem quer te acompanhar, quer te seguir? Eu tô sabendo que você faz toda sexta-feira, né? Uma live, um vídeo, né? Coloca no seu canal do YouTube, nas suas redes sociais. Fala pra gente como é que é esse trabalho também, né? Na questão das mídias sociais que você faz. Beleza. É uma ferramenta, são várias ferramentas que a gente tem hoje. O Facebook, Ilusionista Paulo Carvalho, a página, tá bom? Tem o Facebook, o perfil Paulo Carvalho Ilusionista. E tem o YouTube, que é a minha paixão atual. O canal YouTube Ilusionista Paulo Carvalho. Toda sexta-feira, um conteúdo inédito, com mágica, com hipnose, com música, pra levar isso aqui que a gente tá sentindo, essa descontração, essa magia até o público. Se inscreve lá, hein? Tá certo. Olha, antes da gente finalizar o nosso quadro Lindas e Costumes, o Paulo vai fazer mais uma magia aí, uma ilusão pra você que tá acompanhando todo esse quadro aqui maravilhoso e especial pra você. O nosso quadro Lindas e Costumes está encerrando. Mas antes dele terminar, olha, o Paulo preparou uma mágica aqui, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Cíntia. Eu trouxe um número incrível que tem duas partes. A primeira vai ser agora e a segunda é surpresa pra você, hein? Então vamos lá acompanhar? Vamos lá. Pessoal de casa, eu quero que vocês me ajudem. Aí onde você está, coloca sua mão pra cima e manda sua energia pra o ilusionista Paulo Carvalho realizar o próximo número aqui no Amazônia em Ação. Vamos lá. Rufem os tambores, dois, um, um. Uau! Olha aí, que legal! Que incrível! Muito bom! Olha, só aqui na Amazônia Ação você confere essa mágica com o Paulo Carvalho. Você que está ligadinho aí com a gente, olha aí essa mágica. levitação, não é isso, Paulo? Muito bom! E agora, se eu tinha comprometido, você fará parte desse número. Está pronta? Ai, gente, vamos lá, vamos lá. Se posiciona aqui ao meu lado. Certo. nessa disponibilidade para segurar o resto do meu bem e deixa o resto comigo. E eu sempre peço para o público de casa acreditar, porque quando se acredita, o impossível não existe. Concentrada, Luna? Sim! Três, dois, um, abracadabra! Olha, que bacana! Incrível! Muito bom! Não sabia que você também sabia fazer mágica, Cíntia! Estou aprendendo contigo, acompanhando teus vídeos no YouTube. Olha só! Inacreditável! Gente, que legal! Muito bom! Solta! E agora, vamos agradecer ao público! Olha, que legal! Parabéns, Paulo! Obrigado, Cíntia! Que você continue fazendo muitas mágicas e levando esse trabalho maravilhoso para o nosso povo, o povo do Pará, o povo da Amazônia. Isso mesmo! Obrigado! Amazônia em ação! Eu posso deixar meu contato aí, pessoal? Claro, pode sim! Deixe seu contato! Deixe seu contato para shows, os eventos 982-23-3946, 982-23-3946, só ligar e procurar a melhor opção para seu evento. Ilusionista Paulo Carvalho. Valeu, gente! gente! Tchau, Tchau, Obrigado.